Fala galera no canal, eu sou o TriaBlog, iniciando mais um vídeo top aqui pra vocês Galera, como vocês sabem, eu estou aqui no maior evento de BH, mano, que é o MagSpace Pega a visão aqui do evento O evento aqui é top demais, tem racha de automotivo, tem racha de carro Eu vou estar mostrando pra vocês também o racha de carro Eu não sei se eu postei ou vou postar ainda a parte de racha de carro Só que o que acontece galera, o meu amigo Thiago, eu já dei pau várias vezes, um pau feio nele mesmo Tipo assim, quanto de racha de carro, racha mesmo, até de som automotivo E tipo assim galera, ele tomou pau de mim, tomou pau de um mano nosso Só que realmente uma regulagem dele tava um pouco ruim Só que mesmo assim mano, ele tomou um pau feio, entendeu? Ele até mexeu no projeto dele, no projeto dele ficar um pouco melhor e bengar nós Ele bengou já o mano do Uno, mano do Uno voltou até chorando pra casa Bengou o Honda Civic, bengou o cara do Palio Mano, ele tá felizão que deu pau em três caras Mas ele tá achando que vai me bengar E eu tô aqui pra fazer ele voltar feliz pra casa ou até mesmo com som queimado Galera, lembrando que aqui estamos num lugar fechado Um lugar feito pra isso, entendeu? Um lugar que é totalmente controlado Então nós estamos aqui com o Honda Civic do mano Thiago Thiago vai tomar um pau feio Ele até deu ré aqui no meu carro aqui já Meu carro também tá com som Troquei a bateria Troquei a bateria aqui do meu som Mas mesmo assim o som tá descarregando Porque nosso véio tá desde cedo zoando com som Então mano, se meu som desarmar É por causa da bateria Mas eu creio que não vai não Aqui vai passar mal hoje E aí Thiago, o que que você mexeu no seu som? O que que o seu som tem agora, hoje em dia? Ô mano, é o mesmo alto-falante Só que eu troquei agora Coneta com 505 da Trintão Subentuíta eu troquei também Que era o ultra-volta O Anton ST450 E o alto-falante também é novo Também a caixa é nova Tem uma nova ali em trás Mudou tudo, mano Olha o novo do som agora Hoje já ganhei três rachas hoje Vou tentar com dúvidas mais um Pra fechar o sujeito de papieira Quatro carros Esse sorriso na cara dele vai acabar saindo, viu? Esse sorriso na... E ficou doido, galera O projeto dele Ele fez aqui o malogo aqui Ó, Thiago 4M É o canal do mano aí Ele tem um adesivo aqui também Mas o da caixa aqui ficou doido demais Olha como que ficou o projeto Totalmente diferente de antigamente Colocou a corneta aqui da PC corneta Olha que lindo, velho Olha aqui, mano Colocou as luzes Colocou os leds aqui também, mano Som do cara tá doido demais Só que digo assim Beleza não significa qualidade, tá ligado? Beleza não significa qualidade Vamos ver aí se realmente É... Tá tocando bem Realmente tá tocando bem Deu pau aí em 4 e 2, tá ligado? Deu pau em 2, caixa trio Então o som do cara tá bom demais, mano Deu pau em 2 e 4 Cê tá doido Olha aí, tá fazendo vídeo pro canal dele também? Bora aí, bota adora aí Bora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Troca, troca de música, troca de música, já tomou um pau feio, já tomou um pau feio. Galera, a primeira música aqui, no começo eu percebi que estava dando um pau doido, só que depois, uma certa frequência, olha que eu tenho dois, então o do Thiago já está tocando pra caralho mesmo, uma certa frequência, o meu som do nada, ele dá um grave um pouco mais forte que o dele, essa música ficou um pouco empatada, e de voz a dele também, enfim, está falando pra caralho. Não, eu estou errado ou estou certo? Você também tem que falar a sua versão. Não, está empatado. Está empatado, então beleza. No entanto, galera, estou até fazendo o teste, estou dando pausa no som e continuando. E aí, Thiago, comigo não aguentou não, Thiago. A sua voz está falando pra caralho, mas de grave não deu não, Thiago. Oi, Thiago. Não, 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 não vai, terceira música, hein, quando vai terceira música. E aí, Thiago, comigo não, 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 Se inscreva no canal e saiba de cada vez Na equipe, seu melhor E você vai me conhecer É longe a minha equipe É pra mim que é só o irmão É flagrante, força e potência Na cidade, mesmo que transceção Complicitação, meu porquê É pesamento Que quer ser a sua potência Que é o meu porquê Sabe porquê? É só É gol É gol É gol, preste vinte e segura É Thiago Você não presta atenção no que eu falo Seja agora, seja sincero Vocês nem estavam prestando atenção no que eu estava falando O grave De grave, você tomou um coro Não, seja 4, 4, 0, 4, 0 Não, seja sincero Abaixa aí Abaixa aí Você não está escutando eu falar não? É A gente tira um negócio Quando eu falo assim É quando eu falava pra você ir ali Quando eu falava pra você ir ali É pra que você ver algo grave Não a voz De vigor realmente parece que está tendo melhor Mas o grave, não Quando eu dou um pause Você vê que o grave dali para de vibrar Você vê que quando eu volto grave O meu grave está melhor que o seu Mas pouca coisa Por você ter um E eu ter dois Você ou o Sonson está bom pra caralho Mas de grave Pode admitir Não, os caras estavam rindo Não, os caras estão 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 rindo Eu vou levar a mão pra casa Que se desafiar Eu vou levar a mão pra casa Abogando forte Já estou vindo e nova Pode estar Ele vai lutar Eu falo, eu falo, eu falo que eu falei que eu ia tirar o torrezinho da cara do Thiago O Thiago não acreditou, o Thiago não acreditou Não, meu mano não ficar bravo, nada, vão dar um impacto Ó, eu vou te falar um negócio, eu vou ser sincero aqui A morte do Thiago, mano, tá falando bem demais Não, vem catura, meu Deus O que acontece? A morte do Thiago, mano, tá falando bem pra caralho A minha tá falando menos Mas de grave, mano, de grave, eu chamei o Thiago, eu confundi o Thiago que não vem ali. Tendo um vídeo que eu tento chamar aí pra quem não tá aí escutando, o grave dele tá batendo bem, o Seru, o meu é dois, tá ligado? Então tipo assim, automaticamente eu tenho que ganhar dele, mas realmente eu ganhei dele. Foi quatro músicas. A primeira música, meio que tava empatado, aí chegou uma certa frequência, eu meio que fiquei um pouco assim de você. Aí nós mudou de música e tudo mais, e eu tava dando pausa no som, tá nítido no vídeo. Eu mostrando que a pancada do meu tava um pouco na época. Ô galera, então é o seguinte, vou falar que o negócio pra mim deu empate, que pra mim o meu ganhou, isso aí você ganhou. Tá, agora, pera aí. Então eu tenho um espaço aqui. Então pera aí. Ô mano, pelo play e pause que eu tava fazendo com você, qual que tava dando mais pancada? Pô, pera aí, pera aí, ele é o mano dele. Não! Então, mas aí o que que pega? Eu chamei seus manos, tá no vídeo, que eu chamei ele e eles não quis ir. Vem cá, vocês dois. Esse rapaz deixa ele passar mal. Ele tá passando mal? Pode admitir, senhor, o Gatueiro tá batido. Quem ganhou o que falei? Ah, o Gatueiro. Então eu tô com o Gatueiro, mano. Mano, então pera aí, então. Ele foi empatado, então. Ô mano, ó. Eu não posso. Tá, ó, eu posso deixar esse aqui empatado, mas o que acontece? O mano ali tá bem, ele não bebeu. Eu chamei seus amigos, tá no meu vídeo. Não, calma, isso vai passar aí sem rir. Eu chamei seus amigos, seus amigos não quis ver o som tocando. Eu mostrei o play e pause, o meu som tá dando uma pancada de grave melhor ainda, senhor. A primeira música ficou meio que empatada. A primeira música meio que ficou empatada. Mas as outras três não. Mas é isso. Então, galera, o vídeo de hoje vai caer. Eu acho que foi polêmico, viu, galera? Então, quando eu sou empatado, é melhor pra todos. Beleza, mas de qualquer jeito. Você tava felizão dos caras, que os caras estavam tomando pau pra você. Chegou o meu carinho, que é sou de casa. Não, tem razão, não é nada de nada. Tô agraçando, tá nervoso. Tá no vídeo, tá no vídeo que eu passei. Isso aqui é um racha de amizade. É não, é um racha de amizade, que é brincadeira, galera. Pode ser, mano. Ele acha que ele ganhou, eu acho que ele ganhou. Eu vou deixar pra vocês, comentem quem ganhou o racha. Tipo assim, vocês vão ter uma certa noção, mas querendo ou não, a gente pessoalmente que tem uma, tá ligado? Fazendo assim, mano, eu vou falar agora uma coisa, sem ser do racha, nada a ver. O som do Thiago, mano, tá um som que tá tocando pra caralho, mano. Mudou, deu outro antigo, né? Hã? Outro antigo pra esse... Não, a diferença desse pro antigo, mano, é outro som. Mas, mano, a gacha do racha do Thiago, acho que vai estar nos vídeos. Todo mundo pegando, filmando. Esse som tá tocando igual dois e quatro, mano. Não tem dói, não, mano. Você viu os rachas, mas foi top, né? E aí, galera, inscreva-se no canal do Douglas, eu vou deixar aqui, mano. Esse é o racha, querendo ou não, a gente é parceiro de tudo. Não é, eu sou o racha do Thiago. Vou deixar aqui, vocês comentem quem ganhou esse racha, demorou? Vou deixar que os inscritos e tal. Morou? Vai aqui, escuta. Galera, só é retrupeu uma coisa, tô falando mais do Thiago não. Mas o que acontece? Os caras chegam de dois e quatro, quatro fornetas. Chegando, eu com meu som, com bateria, que nem carrega, nem nada. Mano, eu podia ter ido nos rachas com os caras também. O que você acha? Eu dei mole. Eu dei mole de não ter impulso. Cara, mano. Que o Thiago, mano, deu calor no todo mundo. Deu calor não, ganhou de todo mundo, mano. O Thiago foi tapo um outro. Então, galera, o vídeo de hoje foi assim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreve aí no canal, que eu acho que você é inscrito. Põe a inscrição, ajuda demais, o canal está crescendo. Mano, eu tô gritando pra caralho que eu tô surdo. Eu não tô inscrito a nada. E deixa o seu like aí também, galera. Depois o seu like é muito importante. Para ajudar o YouTube, a gente está entregando conteúdo para mais pessoas, beleza? E se inscreve no canal do Thiago aí, mano. O canal do Thiago aí é top pra caralho. Ele mostra esse Honda Civic. Está tratou aqui agora, fi. Mas o Honda Civic dele é uma suspensão muito top, mano. Muito top mesmo, beleza? Então, falou. Até o próximo vídeo.